Vambora, do que vamos jogar? Eu faço algum pedido agora ou eu escolho um pick por mim mesmo? Ele baneu o Jingwei, não baneu? Olha, o cara baneu o Jingwei, velho. Que porra é essa? Tem duas Nox, mano. Vocês me odeiam? Eu não estou afim de jogar com esses bonecos por enquanto, velho. Ou será que estou? Vou jogar de Osiris. Que pedido. Você pode sentir o lobo de cozinha? No ar com borda de mestre? Nossa, no ar é chato contra o guerreiro, velho. Nossa. Fez o Bramília? O Beera fez. Olha isso aqui. Olha. Todos os bonecos. Data. Se eu clicar aqui, vem a data automaticamente. Tá ligado? Olha isso aqui. O Beera é uma máquina. Plataforma, donate, parceria. O bicho é uma máquina de fazer negócio. Cara, não vai ser negócio aqui não, velho. Osiris é bom contra God Melee. Não contra pouco de uma Noir. No ar. Ô, miúdo. Esse é o filho da puta que faz Noir solo na conquista, velho. O Beera acho que é o mod mais verdadeiro que eu tenho. Na Twitch inteira. Bom, nunca coisa boa que com a Golden Blade aqui, com a Golden Shard, eu consigo... matar um pouco dos Minions dela, mas vai ser chato. Esse aqui é o perito que eu acho. Era bom ter pegado um Mago de Life Shield aqui. Será que você vai ficar aqui? Olha que boneco... Oh, sei que eu vou ficar chutado, velho. Já senti que eu vou ficar chutado. Que bonequinho, hein? Que é Noir contra God Melee. De básico ainda, velho. Ai, Minion do caralho. Olha esses Minions, velho. A Golden Min não sai de mim, velho. Pô, eu vou ter que fazer sabe o que? Life Shield pra caralho. Na real, de duas, uma. Ou osiris Life Shield, ou osiris Skill. Que que eu faço? Tá igual o dia que eu joguei de outra vez contra a Era, velho. Que foi tiltante pra caralho. Eita. Eita, eita. Cara, que sofrimento com vocês aqui, velho. Quem Deus, pai. Eu poderia cair contra qualquer boneco. Não controlando o ar, velho. Não controlando o ar, velho. Eu queria cair contra o ar. A gente primeiro Pluk, pluk, pluk! Toma, 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 toma Os dois aumentam o range É skin, né? É skin, faz parecer que é maior mesmo Usa a massa Que saco, viu? O foda é que hoje em dia Life Show não funciona tão bem em... Não é teu nome? Em Minions, né? É brincadeira, né? É brincadeira, né? O crítico roxo aumenta só a chance de meu servidor crítico, é isso? Aumenta só a chance de crítico só pelo item Em 1.25 Servidor 10% e servidor 12.5 Tchau 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 O boneco da desgraça velho Tchau 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 Se você quiser crítico, você vai ter mais crítico só por ter aquele item Um crítico roxo vai ser um crítico mais forte Mas forte não. Mas Pra você acreditar mais Se tiver 10% você vai ter 12% e meio, acho Temos para uma tela verde? Já tenho muito tempo Eu só não fazia muito com frequência a live com a tela verde Agora tem cadência pra caralho Não tem como ganhar esse matchup Tem que fazer um milagre aqui, ela tem muito CC, muito controle o tempo todo Ela não leva dano nessa porra Olha essa porra, não tem gol, não estou dando nela Filha da porra O amigo em Gonçalves não apareceu hoje? Não, apareceu não E aí Xnog? O cara da BRG, que gamer, você viu? Eu sou gamer Cara, eu vou fazer um Lifestyle Se pá, é caro fazer esse item aqui E fazer a Orise de Skill Não sei Mano, um Minion sozinho levou a minha torre Filha da puta Um Minion sozinho levou a minha torre Desgraçado, cara Menino da máfia do caralho Confia no leite Porque o leite ainda não é forte, viado É, vou pegar o que ela quiser aqui Ataque Speed Pode fazer... Mano, você fazer Ataque Speed é melhor, inclusive Do que fazer... Fazer... Qualquer outra coisa É, tento pra anti-cura já Ah, eu vou infartar Eu nem comecei o Lifestyle direito e já fiz anti-cura Que desgraça, velho Não tem vontade de dar o cu Que desgraça, velho Não tem o que eu fazer não, mano Jogar de Shiva com Bode de Mestre? Não tem Bode de Mestre Eu não vou pra isso, né Fodendo Nossa, é caro esse item? Porra, se eu soubesse Eu teria feito o Aze Cara, deve ter feito Full Skill, mano Será? Não sei Não sei se adiantaria alguma coisa Não sei se adiantar alguma coisa Não sei se adiantar alguma coisa E fazer Full Skill Não, eu vou de Ezek Eu vou fazer... Tudo a Ezek Fazer... Fazer Ezek Fazer... Não sei o que Eu faço mais Choquinho, talvez Vou fechar o meu item de Lifestyle e ataque Speed Decapitação 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 Isso é IDEI Entendeu? Pois é Decapitação 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 Confira. Esses Minions dela estão me deixando muito puto, filho. Uniforge? É que for Uniforge pegar, tem que dar o Stun nela, né? Ela consegue usar os Minions dela para tirar o de perto dela, né? Até a RQ tá falando que vai fazer o seu sub no canal, tá não junto, não querido. E seu fracassar, desmoronar, dá ruim ver esses Minions, velho. Olha, velho, ela joga o Minion mais do que tudo, velho. Tá bom, só do time do Fire Gents ter acabado já tá bom. Ela vai pegar o Red agora, né? Isso é duríssimo. Não, quando eu jogo de no ar, meus Minions também duram bastante tempo. Só que, meu Deus do céu, meu boneco não tem dano em skill, tá ligado? Aí é foda de eu conseguir matar os Minions rápido. Ai, Minion do caralho, pode agatar de Red agora. O CCR tem alguma coisa de bom? Ruim, ruim, ruim. Ok. E aí Uh, uh! E aí 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 Ai porra, que dano é esse? Cara, se eu faço uma coisa tem um blade, mano. Caralho, ai quase levou essa porra, velho. Ai quase levou essa porra. Foda-te o meu que só custa... Ah mano, vai ser foda-te, vai ser um matchup. Corri pra caralho. Ai que matchup da desgraça, não tem o que fazer. Que sofrimento, mano. Eu teria uma chance se eu tivesse tipo assim, feito fofocado em skill, tipo Soul Eater e os caralho. E tancado os minos dela, mas não tem como tancar. Minos do caralho, velho. A play aqui seria eu pegar um boneco de life shield skill. Tipo Anubis, mas no caso não vai ter Anubis aqui. Meu Deus, agora como eu vou limpar a mina de fogo? Vou ter que fazer golden blade mesmo, né? Foda-te uma foda-te com essa porra de obsidian divine. Vou pegar essa aqui pelo menos pra dar um daninho extra. Dá pra ganhar? Não dá pra ganhar essa matchup, não dá. Eu tenho que ter feito esse build de skill ou alguma outra coisa. Olha, eu não consigo ter um daninho de fogo, tem mais minas ainda. Ela não leva dano, velho. Ela não leva dano. Vou pegar a barra e fechar meu cooldown blade pra conseguir matar os minos de fogo. É que nem os Argos, os minos falam. É, o mino tá detencando muito. Tá detencando muito essa porra. Tipo, os básicos dela, ela bate razoavelmente rápido. E os básicos dela ficam me enraizando no chão, velho. Não sei o que eu faço de item. De último item, se durar o jogo o suficiente. 15? Ela não tem tanta HP. Pô, acho que a Korra ter feito o golden blade desde o early game, velho. Choquinho? Choquinho é viável, será? Aaaaah, filha da puta. Não consigo bater nela, mano. Ela tem muito move speed. Ela tem a urge pra sair de mim. Tomar no cu, velho. O que eu faço na minha vida? Acho que o jogo acabou, né? 15 segundos. Ela tem minions? Eu não sei o que eu faria de last item. Talvez crítico? Talvez choque? Talvez charge blade? Não sei o que eu faria de verdade. Acho que o jogo acabou aqui. Ela tem minions? Tomar no cu, velho. Edge não peça não? O meu Edge? Ah, eu fiz slow porque ela não tinha sprint. Até que deu bom massagem com slow, mas não dá não, velho. Dano? Você dá dano? Tá dano? Não tô dano dano, velho. Ela tá atacando muito. Meu amigo... Bolha não emprestar. Bolha, ela ia estourar de longe e depois ia correr. Bom que agora a gente perde pouco ponto, né? Eu não sei o que eu faria pra ganhar essa partida aqui. Talvez fazer build de... Build de skill, velho. Olha, ela vai ter 21k, vai ter 11k. Não sei, não sei o que eu faria pra dar melhor. Veja.